Salve, curtinhos e curtinhos da família Céu, tudo bom com vocês? Oi, gente. Ei, cara de sono. Sim, a gente acordou bem cedo hoje. Por quê? Porque, antes de mais nada, já vai deixando aí seu grande like. Se inscreve se você é novo, ativa o sininho. E também siga nossas redes sociais que a gente faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram. E também, galera, na segunda-feira, ontem, saiu vídeo novo. Nossa, dá até medo, parece que ela vai comer a gente, sabe? Sim, finalmente chegou o dia de eu ir lá no médico, não é mesmo? Sim. E se ele me pedir pra fazer exame, tô ferrado, porque eu já fiz totô e xixi logo cedo. Sério, eu não consigo acordar e não fazer. Bem, já ouviu falar daquela palavra privacidade? Olha, você mostra só a vida, fica difícil eu não mostrar as privacidades, sabe? Então, mostra o que você faz da privada. Vai lá no banheiro e mostra. Não, já foi pro halo, já. Ah, tá. Eu sei que muita gente falou que é gota e tal. O remédio da gota não funcionou, galera, tá? Eu falei isso em outros vídeos, mas muita gente não assistiu os outros vídeos, talvez. Não funcionou. Eu só não senti tanta dor por conta do remédio da dor. E a gente pensa que pode ser várias coisas, né, baby? Tem tantas possibilidades que realmente precisamos de um médico muito bom pra saber qual é o problema. Porque pode ser tanta coisa. Pode ser até a metatarsalgia, que eu já tive uma vez, né? É. Falei isso dez vezes rápido. Metatarsalgia, 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 já falhou. Muita gente no vídeo do sofá falou, pô, me dá o sofá. Galera, o sofá tava quebrado. Quebradíssimo. Tá, e perguntaram também, e o sofá novo? A gente falou no vídeo que saiu na segunda-feira. O sofá novo vai demorar, a gente não sabe quando vai comprar ainda. Então a gente vai continuar sentando naquele colchãozinho. Colchãozinho não, é um colchão, né? É um negócio meio estranho. Pois é, então... A gente não vai dar tempo nem de almoçar, a Abby já tomou aqui o café dela. Eu não sou de tomar café da manhã. Então, bora, né? Ainda tô tomando café, café, né? É, ainda tenho um pouquinho. Na verdade, é café brasileiro. Comprarmos num café mineiro. Aqui é Nashville. É um... É um... É um hospital o quê? Católico? Sim. Mas é claro que eles tratam qualquer paciente, né? Ó, galera, aqui ó, o prédio deles. St. Thomas Heart. É isso? Heart. Heart. Porque o meu heart tá ruim. É, na verdade, eles chamam isso de St. Thomas coração, porque eles são especialistas na área de tratar corações. Sim. Problemas no coração, né? Mas tem outro tipo de médico também, né? Sim, tem todo tipo de médico, né? Bom, galera, vamos lá procurar onde que é. Exato. Pensa num hospital gigante. Ah, gigante mesmo. Não, não, não. Você tem que andar pra caramba até chegar onde você tem que chegar. Sim. Chegamos aqui no nosso elevador? Exato. Número 2. Boa. O que foi? Número 2. É, ela pensou coisa suja. Número 2 na privada. Sabe o que eu acho legal, galera? Antigamente a gordinha tinha tanto medo de elevador. E agora eu tenho quase nada de medo. Eu fico um pouco ansiosa, mas eu aguento. Ela tinha fobia. E o legal é que agora não tem... Bora. Tá? Estamos aqui, né, gordinha? Sim. Galera, olha a altura que a gente tá aqui, ó. Da clínica. Do hospital. Da hora, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da claridade. Aí a gordinha tá aqui comigo. Às vezes ele demora pra chegar, às vezes não. Então, eu não posso tá gravando muito aqui. A gordinha tá aqui fazendo aqui uns Star Stories lá. E ó, galera. Tá aqui toda ali onde eu vou ficar, provavelmente, né? E aqui tá a gordinha. Exatamente. E tá ansiosa, gordinha? Ah, não. Não, não tá nem um pouco preocupada, né? Não, tô nem aí. Mentirosa. Uma coisa boa. Minha pressão tava normal, né? Ela falou. Sim. Então, pela primeira vez, eu não tava com a pressão alta. Coisa que tava, nas outras vezes, por causa da dor do pé, né? Então, vamos torcer pra que não seja nada grave, gente. Porque a dor diminuiu, né? Agora, eu só tô com... Sabe que dor que eu tô? A mesma dor do que quando eu tava com metatarsalgia. Então, vamos... Eu acho que é isso, hein? Ou qual é o outro que você falou que podia ser hoje? Artrose. Artrose. Então, vamos ver. Pode ser um monte de coisa. Pode ser até uma mulher que tá vivendo aqui comigo, então... Sim, essa mulher. Sim, tá no meu calo do pé. É, galera. Hoje a gente tá dando um rolê no hospital. Uhum. Falaram algumas coisas pra gente lá. A gente vai falar tudo quando chegar em casa, porque é muita coisa que tá acontecendo. Eu vou passar por mais um médico e depois por mais outro, é isso? Um, dois... Três lugares aqui no hospital. É. Pra fazer três exames. Você já fez alguns exames lá? Sim, tomei uma injeção lá. Um shot de que que era, pra que que era. Pra alguma doença... Duas doenças, esqueci quais que eram, assim, enfim. Sim. Alguma coisa. E também fizeram um exame no coração. Exato. Né? E agora você vai fazer o exame, um teste de sangue. Depois, raio-x. Depois, ahm... Depois, raio-x no... No peito. Raio-x no peito e no peito. A única coisa que eu tô falando pra vocês é que ele acha, e tem quase certeza, que não é gota. Exato. Então, o que todo mundo achava, e que a gente achava também, que poderia ser gota, e provavelmente não é. E aí, galera. Já estamos aqui fora. Eu fui mais furado do que... Um monte de coisa. Aqui. Aqui, de novo, porque a mulher errou. Ah, em algum lugar. Aqui, aqui atrás. Que eu tomei uma injeção, que a gente não lembra do que, né? É. Tirei o raio-x, mas não teve resposta, então... Um monte de raio-x. É. Tirei no peito, tirei lateral do peito, tirei do meu pé várias vezes. Sobre o pé, eles vão falar amanhã. Vamos ligar, né? Com o resultado. Exato. Aí, se tiver que mandar pra um especialista, eles vão nos avisar. Gente, eu tô muito ansiosa. Eu não orei a tarde toda, por causa desse negócio. Isso, porque os muçulmanos oram cinco vezes ao dia. Eu sou muito fiel a isso. Então, o fato de que eu não orei, mostra o quão chateada e ocupada... Estás. Exato. E, tipo assim, ah, mas você não poderia orar na rua, não? Literalmente, no meio da rua. Não, na calçada. Nem na calçada poderia, porque existe muito preconceito aqui nos Estados Unidos. Eu poderia ter arranjado um lugar quietinho, só que estávamos super ocupados. Porque o médico estava muito preocupado. Sim. E nós vamos explicar isso chegando em casa. Mas tem uma coisa interessante. Na hora que eu fui tirar o raio-x do pé, tinha uma geladeira com água, coca, Sprite, coca diet e mais água. Ah, ele me foi lá pegar e falou assim, é... Posso pegar uma, amor? Mas, pera, 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 você vai pagar. Ele falou, nossa, eu tenho um dinheiro para tudo isso. E eu falei, nossa, amor, é de graça. E ele... Acreditem só. Ela não pagou nada pela coca. É porque os médicos aqui pensam assim, o paciente já está na buesta, porque, obviamente, algum problema está rolando com a saúde. Então, eles querem te comportar com um refrigerante ou alguma comidinha ou algo do tipo. Finalmente chegamos em casa. Então, agora a gente vai falar para vocês o que aconteceu com o Dan no hospital e tudo mais com esse novo médico. Bom, vamos lá, galera. Primeiro de tudo, ainda não descobrimos o que eu tenho no meu pé. Não. O médico falou que é um grande mistério. Pois é. E ele, pelo menos por ele, ele falou que provavelmente, galera, o que a gente sempre achou, e vocês também falaram nos comentários e tudo mais, que não é gout. Que não é gota. Olha você misturando inglês com português. Que chique. Ai, é me grichivera. Aí nós pensamos também, ah, mas pode ser artrose. E o que ele falou? Ele falou que você era muito jovem para ter isso. Aí eu fiquei um pouco feliz, né, jovem, 30 anos. Depois disso, eu fiz lá uns exames com ele do coração. O que ele falou? Que ia estar tudo ok? Coração forte. E eu fiz o exame de sangue, que eles me furaram aqui e não conseguiram tirar. Aí fizeram aqui também e... Tiraram muito sangue. Muito sangue. Tomei uma vacina, um shot de alguma coisa que você não lembra. Aham. Deve ser para ser mais homem ainda, mas que já sou. Não, não é isso, gente. E fizeram outro exame, um raio-x do peito dele para ver os pulmões e o coração. Que aí, esse resultado nós vamos saber amanhã. Nós sabemos o que deu hoje. E tiramos um raio-x do seu pé, que é tão lindo e bonitinho. E cheio de chulé. E eles vão nos avisar qual é o resultado desse exame amanhã. E também descobrimos, galera, que eu tenho o que, gordinha? Na verdade, não é nada engraçado. Não é nada que a gente possa brincar. Ele tem apneia do sono, que é uma coisa meio grave, na verdade. Significa que quando ele dorme, o ar não está passando na garganta dele, não está entrando no organismo dele. A garganta dele... E a gente até perguntou se era por causa do meu peso. E ele falou que não. Ele nasceu assim. A garganta de uma pessoa deve ser desse tamanho, bem grande. E, na verdade, a garganta dele está, tipo, desse tamanho. É, uma bolinha pequena. É, uma bolinha. Quase nada. O ar não está entrando. Até que quando eu estou roncando... Porque eu ronco, gente. Sim, eu sou um... Ronco pra caramba. Assim? E ela fala que às vezes toma um susto, porque faz um... Trava um pouco, né? Um pouco não, muito. E é por isso que estamos indo a um especialista para ver esse negócio da apneia. Porque é uma coisa grave que pode causar infarto, pode causar acidente de carro, pode causar uma baixa qualidade de vida em geral. E foi marcado para o dia 22 de agosto, galera, ok? E tudo isso que eu fiz hoje, graças ao Bumaquer, eu não paguei absolutamente nada. Com essa apneia? Apneia. Nome difícil, né? Eu provavelmente vou ter que dormir durante o resto da minha vida com uma maquininha do lado. com algo no rosto. E que é uma dificuldade para mim, que é difícil dormir com coisas em mim. É, eu nem gosto de tomar um beijinho antes de dormir, porque o beijo fica no rosto e atrapalha. Eu vou ter que acostumar, galera, porque é algo muito grave, é algo que não se brinca. Não, não se brinca. Ah, mas se você for viajar, existem várias maquininhas pequenininhas para você levar na viagem. Pelo que sabemos. E nós vamos falar tudo direitinho e com toda certeza. Depois daquela consulta, porque não queremos falar uma coisa e depois descobrir direto que é outra coisa. O que a gente está falando para vocês aqui foi o que o médico disse para nós. Então é isso, não se esqueçam de deixar aquele grande like, porque fortalece e divulga muito o nosso canal. E também sigam todas as nossas redes sociais que não aparecerem, os links estão na descrição. Mais gordinhas, qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui e deixar nos comentários. Hashtag MelhorasDani. Ai, que fofua. Ai, fofulão. Deixa aí nos comentários, gente. Eu digo que... Não se esqueçam de se inscrever aqui no logozinho que a gente está rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Por favor, vão lá e assistam. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.